Olha aí galera, olha o que nós vimos na rodovia, a nova Ford Maverick Olha só aonde é posicionada a placa dela, não é no centro da carroceria do para-choque É um pouco mais, levemente para a direita Eu vi ela numa rodovia, sentido São José do Rio Preto A picape é linda A Ford Maverick, ela vem com um único modelo intermediário que chega na versão única Ela tem o preço tabelado de R$ 239.990 Esse é o único valor dela e a única versão dela Ela sempre vem equipada com o motor EcoBoost 2.0 de 253 cavalos com 38,7 kg de torque Associado a transmissão automática de 8 velocidades com tração integral E aí galera, vai atrapalhar as vendas da Fiat Toro? Deixe nos comentários Agora vamos ver ela, a frente dela, a frenteira dela em câmera lenta É muito bonita galera, eu achei bacana Sempre nas fotos eu via, eu achava ela bem mais inferior a Toro Mas, pelo visto que eu vi ela pessoalmente É muito bonita, vale muito a pena comprar uma A picape Maverick, ela é larga Um pouco mais baixa do que a Fiat Toro Mas, eu curti bastante Desse design, dessa frenteira aí Muito bacana, muito bonita Com esses faróis largos, grandes Bem bacana essa grade central As rodas dela é bacana demais, muito bonita É uma picape de categoria Que possivelmente vai atrapalhar as vendas da Fiat Toro Ela tem fria disco nas 4 rodas Turbo Topzera galera Só a placa dela que eu achei meio estranha Que é um pouco do lado direito Mas, é devido ter o engate Ela não, não tem mais espaço central Mas, é isso aí Deixe seu like Comente aí o que você achou da Ford Maverick Bem bonita Essa cor ainda é show de bola E, deixe seu like galera Até a próxima aí Fui Tchau